É isso aí, vim aqui no Camarote do Rei da Breja, o que vocês estão achando aqui da noite hoje? Tá legal, como sempre, a gente vem pra cá sempre. Ah, legal. E a semana começa na terça-feira? Começa segunda, domingo já. Ah, é isso aí. E o Rei da Breja, já foi de carteirinha toda terça-feira aqui? Sempre, a gente sempre tá aqui. É isso aí, Rei da Breja é assim. Não tem dia pra começar, é toda terça-feira e o Nego de Reventos apoia.